Uma Certa Noite Todo firmamento se transformava Até as estrelas do céu se escondiam E a humanidade limpia na sua vaidade Até alguns crentes não percebiam Que a transformação do universo Era o dia do Senhor, o seu grande dia Jesus vem em breve, Jesus vem em breve Jesus vem em sua igreja buscar Se você não se preparar Jesus vem e você vai ficar Foi então que percebi Um jovem junto a mim que muito brincava Sempre cantando alegre a sorrir Mas sobre si o céu se transformava Também vi uma pobre alma num cantinho a varrer Recortes de papel com a paga a colher Por certo são recortes de coisas do passado Coisas tristes ou pecados perdoados que você Bem sabe são jogados no mar do esquecimento Oh você neste advento eu não sei como vai ser Jesus vem em breve, Jesus vem em breve, Jesus vem em sua igreja buscar Se você não se preparar Jesus vem em breve, 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 Jesus Se transformava e eu glorificava ao Deus da verdade. Jesus vem em breve, Jesus vem em breve, Jesus vem em sua igreja buscar. Se você não se preparar, Jesus vem e você vai ficar. Amém.